Você que está nos assistindo de casa agora, já sabe que o seu problema é nosso, mas o que isto quer dizer? Justamente isso, que qualquer que seja dificuldade que esteja acontecendo do seu lado da tela, a gente tem uma solução, e tudo à luz da Bíblia. E um dos assuntos que mais gostamos é justamente apresentar essas soluções para problemas conjugais. Tanto é que na plataforma do NT Play tem um conteúdo exclusivo justamente sobre isso e se chama Seu Problema é Nosso. O casal de apresentadores Alice Barbosa e sua esposa Cristina apresentam um programa curto, mas direto ao ponto. Lá eles abordam temas como Meu marido não me ouve Meu marido parece meu filho Ah, mas a gente ouve outro lado também Minha esposa não me respeita Minha sogra interfere na criação dos filhos Além de outros temas como Meu cônjuge não é cristão Relacionamentos abusivos De novo, esse material não está na TV Por isso, para assistir, precisa estar conectado com o NT Play pelo site ntplay.com ou pelo aplicativo E quem sabe você até não compartilha esse conteúdo com amigos, com vizinhos Aquele tema que é mais polêmico, mas que a Bíblia está ali para responder como agir E você já sabe, se tiver algum problema, avisa Novo Tempo porque queremos apresentar Jesus às famílias Aos casais e a cada indivíduo com a necessidade que ele tem Enfim, mesmo que esteja tudo em ordem aí na sua casa Não custa nada conferir e aprender um pouco mais sobre como deixar o seu lar um pedacinho do céu Aos casais e a cada indivíduo com o seu lar um pedacinho do céu